Médico não tem que ficar de bomba GRANADA! Aô! Opa! Aô bichão! Uou! Bora sentar o dela rapaziada! Aô bichão! Olha o Nutella lá, mano! Olha o Vida Louca! Spy Fox, mano! Clã das antigas, hein? Esse clã aí eu vou falar, hein? Acho que foi um dos primeiros, hein? Que teve aí no Airface Brasil, hein, mano? Scorpions, depois a rapaziada Federais e tal Spy Fox Tanca ou não tanca, time? Bomba de querida! Olha a bolinha lá! A bolinha é God! Bom, pra gente não morrer, vou esmocar lá! Vou dar uma... O cara tá lá! O cara tá dentro! Vai morrer pro medicão, tá vendo? Olha a pistola então, irmão! Cadê você? Rodada bem sucedida! Ué! O cara aqui todo no time, mano! Rafael Láspens! Prepare a bomba! Pô! O cara caiu! Olha o meu ping, velho! Início da rodada! Bomba de querida! Tá uma... Tá uma rinhaca, velho! Caraca! Que pena! Que pena! O cara aqui embaixo, velho! Bota o lado! Uuuu! Ai, 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 ai! É, fazedor tio, ó o Nucita Bora o Nucita, ó o Major Bora Major, bora lá, vamos comprar o Nutella Bora Nutella Tanca ou não tanca? Nutella Eita porra Piroleta hein Aí sim, essa arma é muito zica Eu não tenho ela tio, eu não tenho Eu gasto a maior grana nessa Pindoga Essa arma de pau Eita porra Caraedo Perdeu o time, mano Bomba, mano Meu Deus Sorte que não deu tempo Até tiraram aqui Bomba detonada Missão cumprida Prepare a bomba no local de instalação Dos inimigos Início da rodada Bomba adquirida Oh, é um então Nutella Dois, é um Olha o Nucita Lançando granada Lançando granada Lançando granada Lançando granada Tentou uma granada lá dentro Bomba plantada Tentou um tanca Tentou um tanca Tentou um tanca Ah mano, sério isso Foi desabar Jesus Tentou um tanca Tentou um tanca Prepare a bomba Os caras estavam no bombe Início da rodada Vocês estavam Bomba adquirida No bombe Você está no bombe, irmão Lançando granada Tentou de brincadeira Granada Lançando granada Tentou um tanca 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 Mano, fala lá Médico não tem que ficar Protegendo bomba não Início da rodada Bomba adquirida Tá ligado? Médico não tem que ficar Não tem que ficar Bomba plantada Não é Sniper Não é Sniper Não é Sniper Rodada bem conseguida Equipe inimiga eliminada Descendo os locais de instalação da bomba Na arminha zica, hein, viado? Isso tá louco Ó, bateu lá no telhado, vai e voltou Lanção do granada! Lanção do granada! O cara aqui não viu Um cara aqui atrás da parede, cara Bomba plantada Sobrou putinho essa bucha Ah, trocou, velho! Descendo os locais de instalação da bomba Ah, então... Início da rodada É, mano, mas essa arma aí tá na mão da rapaziada Tá tancando pra caramba O cara é, velho! Ah, mano, demorou! A rodada perdida O inimigo eliminou nossa equipe Bora! Ué, eu subi pra pegar os caras de instalação da bomba O que é isso, mano? Inteligência Pô, Major Pô, Major Pô, Major Acho que é dois, hein, Major Vamos lá Falta o granada Ai, tem um sniper lá na ponte, olha lá Mentira, mano! O cara até enroscou ali, velho! Percemos a rodada Minha nossa Segura, velho! Descendo os locais de instalação da bomba Não, não há menos aí Início da rodada É, dá não? Como, mano? É só no rushar, velho! É só no rushar, velho! Bomba plantada! Invenção do granada! Descaratava, velho! Cadê do bomba? Eu passei por ele e não vi Calma, Nutella Calma, Nutella Reis! Please! Rodada perdida O cara de tá ali, velho! Pô, não há menos Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Granada! Bomba plantada! Nota só Não há menos Tá no arrastando! Deixa não! Bora, major! Boa! Boa! Moda bem sucedida! Bomba desarmada! Merave! planta a bomba bora dois inicio da rodada defuse ninja essa foi top 1 a 1 defuse ninja essa foi massa essa bombinha tem que jogar no pé do bomba pra quem tiver medo ah mano bomba derrubada o cara levou todo mundo nossa rodada perdida o inimigo eliminou nossa equipe defenda os locais de instalação da bomba inicio da rodada o cara foi god é isso ai bomba plantada ae 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 Rodada perdida O inimigo eliminou nossa equipe O cara pegou na beiradinha É isso aí, valeu Um momento Tanca ou não tanca? Mano É normal o 12 tankar assim, né cara? Vai depender muito da internet Do cara, né mano? Conexão, a gente faz essa série Ah, tanca ou não tanca? Pô, tio, tá tancando pra caramba, mano É conexão, cara, é só rota, né mano? Infelizmente Quem é fupim, a gente já sabe, o cara vai Sai arregaçando, né mano? O nosso abso, Sargento América, Vida Louca Spy Fox, Fango Burke, Leandro Júlio Bolinha, Lucita, Nutella Major Destruidor, tamo junto E é nóis, clã, não deu Um a menos, né? Fudeu aí Valeu Beb! Tchau Tchau